O presidente Michel Temer recebeu hoje as credenciais de seis novos embaixadores. Pela manhã, o presidente interino Michel Temer participou da cerimônia de entrega de credenciais de novos embaixadores, ao lado do ministro das Relações Exteriores José Serra, do secretário-geral do Itamaraty Marcos Galvão e do assessor internacional da Presidência da República, embaixador Fred Arruda. Esta é a primeira vez, depois que assumiu o governo, que Michel Temer recebe cartas credenciais de representantes de outros países. A carta é uma mensagem formal enviada de um chefe de Estado para outro chefe de Estado e serve para permitir que o embaixador assuma oficialmente suas funções no país. Entregaram credenciais os embaixadores da República Democrática do Congo, Mutombo Baká Fonizenda, do Paquistão, Burhano Islam, do Iraque, Arsad Omar Ismail, da Grécia, Kiriakos Amirides, da Croácia, Zelko Vukosav e da Namíbia, Samuel Nuioma.